Fala pessoal, fim de papo aqui no Mineirão. O Atlético empatou com o Bragantino por 1x1 e deixou a Escapulir uma grande chance de brigar lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Claro que o time do Atlético hoje estava desfalcado, não tinha Hulk, não tinha Otávio, não tinha Orra, não tinha Sarávia, todo mundo cumprindo suspensão automática. A Natan ficou no banco porque já está com a negociação muito avançada para ir para o Pumas do México, então não foi utilizado. E aí o Atlético ainda sai na frente com o gol do Paulinho, sofre o empate com o gol do Sacha, cria várias oportunidades, tem um gol anulado, muito bem anulado até, porque foi realmente constatado um impedimento no VAR, numa cabeçada do Lemos que ele ajeita, o Vargas divide com o Cleiton goleiro e sobra para o Paulinho fazer o segundo gol, mas o Atlético amarga aí um empate. Não estava nos planos esse empate. Eu vou dizer para vocês, faltou capricho para o Atlético, porque o Paulinho teve oportunidade, saiu cara a cara com o goleiro Cleiton, chutou em cima, o Patrick teve oportunidade, o Pavão foi ali de linha de fundo e cruzou errado, tinha que ter cruzado para trás, cruzou rasteiro, depois teve uma outra oportunidade, em vez de cruzar o Pavão chutou por cima, o Atlético teve várias oportunidades boas no segundo tempo para poder fazer o resultado. E acho até que jogou melhor do que o Bragantino, merecia a vitória, mas mais uma vez o Atlético pecou nas decisões, decisões erradas de finalização que custaram ao Atlético o empate contra o Bragantino. Não estava nos planos, o Kudê na coletiva muito para baixo, sou capaz de dizer que eu nunca vi o Kudê estão para baixo assim na coletiva, voz mansa, falando baixo, sendo muito sucinto nas respostas, não alongou suas respostas, sentiu, parece, esse resultado, porque não estava nos planos. Agora o Atlético tem uma parada, volta a jogar só no dia 21 de junho no Rio de Janeiro, numa quarta-feira contra o Fluminense, os jogadores saem agora, nesse sábado da noite, de folga, retornam na quarta-feira, tarde, na Cidade do Galo, quando aí voltam a treinar. O Arana é um dos jogadores da exceção, que disse que na segunda-feira ele já vai estar lá na Cidade do Galo para treinar, porque ele tem que recuperar o ritmo de jogo, conseguir recuperar mais, porque a cirurgia dele foi delicada, com os jogos ele vai adquirindo ritmo, mas ele vai fazer um tratamento especial aí, até nesses dois dias aí que a turma vai estar de folga, o Arana vai estar lá na Cidade do Galo para se empenhar, para melhorar mais. Portanto, o Atlético volta agora a jogar lá, dia 21 de junho, aí é Maracanã contra o Fluminense. Não era o resultado que a gente queria, mas o time estava desfalcado, olha o estado do gramado mineirão também, eu vou dizer, péssimo, mas o Atlético merecia uma sorte melhor. Hoje eu acho que foi mais um vacilo do Galo aí, enfim. Destaques para mim, Igor Gomes, fez uma grande partida o Igor Gomes hoje, gostei, e o Everson também fez grandes defesas. É isso aí pessoal, grande abraço a todos.